Bom, a gente, o Joseph está aqui para apresentar, para falar um pouco mais da PMU Internacional. PMU, para quem não sabe, está chegando aqui no Jockey Club Brasileiro, chegou no Brasil, né? E o Jockey Club Brasileiro é a porta de entrada da PMU. E, Joseph, então fala um pouco para a gente, antes de mais nada, da PMU. Para quem está em casa e não conhece ainda o que é a PMU, como é que funciona a empresa e a representatividade que ela tem lá fora. Obrigado, Celso. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos prestes a iniciar a operação da PMU Brasil no dia 1º de dezembro, agora na terça-feira. Só liga o microfone para a gente. Tá? Agora? Vamos testar? Um, dois, três. Testando? Ok. Está tudo ok. Funcionou? Está no ar. Agora sim. Vamos lá. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Uma honra aqui participar dessa gravação, desse bate-papo aqui. Nós começamos a operação da PMU Brasil na terça-feira, dia 1º de dezembro. A gente vem há dois meses já planejando todos os passos para conseguir montar a operação a partir de 1º de dezembro. A PMU, quem não conhece, a PMU é uma empresa francesa que atua no mercado de apostas hípicas. É uma das principais empresas mundiais de apostas hípicas. Só para vocês terem uma ideia, são 20 mil corridas por ano que são transmitidas e são feitas apostas. 20 mil corridas de 44 países diferentes. Só a França possui mais de 240 hipódromos, onde são feitas as apostas. E estamos trazendo agora toda essa tecnologia, esse conhecimento, esse know-how para aplicar aqui no Brasil com uma parceria muito bacana com o JCB, com o Pedro. A gente está bastante afinado para conseguir realmente fazer uma parceria vencedora e conseguir desenvolver esse mercado maravilhoso que a gente acredita que tem aqui no Brasil, esse potencial. Só para complementar, essa aqui, a PMU França está se internacionalizando há pouco tempo. Ela já tem uma operação, além da França, na Alemanha, na Bélgica. E o Brasil é a terceira operação fora da França. Então, tem todas as fichas da PMU que estão sendo depositadas nessa parceria. E a gente acredita que nós vamos conseguir fazer um belo mercado aqui e desenvolver um belo negócio aqui no Brasil. Isso tudo corre bem, se Deus quiser. Doutor Pedro, PMU apresentado. O que o Jockey Club Brasileiro espera dessa parceria? Olha, esperamos muito. E já há algum tempo vimos trabalhando, PMU já está aqui e começa oficialmente depois da manhã, dia 1º. O que nós temos aqui é o know-how da PMU no desenvolvimento das apostas. Então, a PMU vai ter uma parte da televisão, quer dizer, da transmissão dos pares. Eu volto a dizer, outro dia eu estava com o Celso aqui falando... Com o André. Com o André, desculpe, Celso. Com o André. E eu já tinha dito que nós vamos ter pares internacionais. Já me perguntaram depois quem não viu a explicação. É uma boa. Nós vamos ter pares internacionais sempre que não tivermos corridas aqui no Brasil. Ou seja, o pessoal que está em casa pode esperar assistir corrida todos os dias no nosso canal. Todos os dias, de 15 minutos, nós vamos ter um pares de segunda a segunda, entre 13 horas e 22 horas. Obviamente, quando nós tivermos os nossos pares até mais tarde, a gente fica. Mas vamos ter corrida, então, durante esse espaço que é bastante pares. E essa parte é cuidada da PMU. Da PMU. A PMU vai fazer isso. Também vamos nos organizar para mandar nossos pares para o exterior, também com o auxílio da PMU. E a parte de agências. A venda do nosso negócio, que é o TURF. Também a PMU vai cuidar dessas agências. Além disso, o marketing. Então, o que eu disse e volto a repetir, é que nós estamos profissionalizando o TURF no estado do Rio de Janeiro. O nosso TURF aqui do hipódromo da Gávea. E isso é fundamental para levar a coisa séria. Quer dizer, deixa de ser uma coisa de amador, porque a PMU não é uma mera assessora. Ela está investindo nas nossas corridas. Isso é fundamental. É a primeira vez que nós vemos um real investimento, ou pelo menos há muitos anos isso não acontece, no nosso negócio. Qual é o objetivo final? Isso é importante dizer. É o aumento de prêmio. Nós estamos fazendo tudo isso para aumentar o prêmio. É tudo muito bonito, é tudo muito bom, mas a nossa meta é o aumento de prêmio. Sem aumento de prêmio, a roda não vai gerar. Nós não vamos ter proprietário, nós não vamos ter criador, nós não vamos ter cavalos para correr. Então, a nossa finalidade é o aumento de prêmio. Eu acredito que a partir desse início do ano, obviamente não pode ser muito, porque a nossa economia de valores que o prêmio está trazendo, nós não vamos ter o resultado imediato. Mas nós já teremos um aumento de prêmio, se Deus quiser. No início do ano? O presidente Palermo está tratando disso. Então, muito breve, tenho certeza que o presidente Palermo está muito sensível a isso. O nosso plano é o aumento de prêmio. É a nossa finalidade. Se a gente não aumentar o prêmio, nada disso tem motivo. Agora, só para deixar claro, o Jockey segue corridando das corridas que acontecem aqui. A PMU gera as apostas. Isso, isso. O Tuf é todo nosso. As apostas, eles nos ajudam, mas o dinheiro entra no cofre do Jockey, não é a PMU que administra, mas eles dizem exatamente o que a gente deve fazer, quer dizer, como deve apresentar. Até os programas pós-corrida, que a gente chama, é orientação da PMU. O Jockey fica responsável para a transmissão das imagens. Então, esses comentários aí, a parte de vocês, os comentários é todo com o PMU, e eles entendem disso para a boca. Vocês vão ver a diferença que nós vamos ter. Os planos deles são enormes, mas não vou adiantar nada, não. Deixa acontecer que vocês vão sentir. A gente vai ter uma conversa em breve aqui. O Josué já está convidado a voltar. Eu tenho certeza que o pessoal de casa tem milhares de perguntas para fazer. Com certeza, realmente é um prazer estar aqui. Você é só um primeiro contato com vocês. Eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa para contar, só para esclarecer um pouquinho. Nós não vamos conseguir imediatamente ter essas coisas internacionais sendo transmitidas aqui. Isso é uma coisa gradativa. A gente tem um plano todo de desenvolvimento, isso vai acontecer. A gente vai continuar esse papo já, já. Vamos passar o canter aqui para quem está em casa, para os apostadores. Flamaímpa Galopana, número 1. A Amy Souza, estúdio Tom Juan. Pertence ao estúdio Caio. Filha do impresso, é um rateio de R$19,10. Estaria mais bem colocada na pista de gama, mas na areia. É um rateio alto. A número 2, Instinto Secreto. É uma das favoritas. Paga R$2,60. Pertence ao estúdio Cadir. E foi criada pela Cudelaria Jéssica H. Fernandes, J.C. Sampaio. R$2,60 vai subindo. A Instinto Secreto. Pensam em desenvolver, de trazer mais gente para o hipódromo? Não há dúvida que o hipódromo precisa de mais conforto. Isso, quem já teve aqui no passado, eu garoto tomando mate ou comendo sanduíche de salaminho ali naquele bar no meio, era um conforto que você tinha muito grande. Agora, na tribuna social, nós vamos ter um novo restaurante. Bagatelli. Bagatelli, eu não conheço pessoalmente, mas dizem que é muito bom lá em São Paulo. E a partir daí, o conforto para vir, porque é muito agradável aqui o joque. Mas aí seria joque e clube brasileiro. Joque e clube brasileiro, nessa parte aí. Responsável joque. E a PMU tem uma ideia de um esporte bar? Ou não é bem assim? A gente tem várias ideias, tem muitas ideias e planos para colocar em prática. A gente vai trazer isso no futuro. Como o Pedro comentou, não é de hoje que a gente está aqui interessado nesse mercado. A gente vem estudando esse mercado há três anos já. Esse processo aí de namoro, de conhecimento, já dura praticamente três anos. E foram feitos muitos estudos e análises do potencial do mercado. E, com certeza, teremos grandes novidades no que se refere a marketing, que se refere a eventos, conteúdo, conseguir realmente trazer de volta os bons tempos do joque, os bons tempos, público lotado, cheio. A gente tem muitos planos. O nosso foco agora é botar a operação em pé, a partir de dezembro. E a gente vai trazer aos poucos e rapidamente tudo o que a gente está planejando aí, em termos de marketing, em termos de alternativas. Para ter uma ideia, o movimento geral de apostas da PMU França chega a quase 10 bilhões de euros por ano. E isso em praticamente 13 mil pontos de venda. Então, imagina que a gente tem um plano bastante agressivo de criar novos pontos de venda, novos formatos de pontos de venda. Só na França, a PMU tem sete formatos diferentes de pontos de venda. E a gente vai estudar os melhores formatos para trazer aqui, adaptar. E, com certeza, formatos, nesse que você comentou, de estilo sports bar, está dentro do escopo dos nossos planos de trazer novas alternativas e novos pontos de venda. Agora, falando em pontos de venda, Fernando, os que já existem atualmente, os agentes gerenciados, já começou um contato com eles? Vai acontecer? Eles se renovam? Certamente, esses pontos de venda, que são quase 60 pontos de venda, serão adaptados ao modelo PMU. A gente vai conversar com cada um deles. A gente já vem conversando já há alguns meses e tem um plano estratégico definido para que a gente possa realmente integrar esses pontos de venda dentro do modelo da PMU de expansão, que a gente quer trazer aqui novas lojas, novas alternativas, mas essas quase 60 lojas, pontos de venda, fazem parte do nosso planejamento de conseguir realmente melhorá-las e conseguir extrair o melhor potencial que elas tiverem aí para conseguir crescer o volume de apostas. O Celso vai correr o par e não me interromper, é só para dar uma informação. Nós estamos para receber, proximamente, uma cronometragem eletrônica da Longines. Era um papo que a gente queria puxar. E isso é fundamental porque a cronometragem... Mas tem previsão? É para agora? Olha, nós estamos tratando exatamente das taxas para poder importar o equipamento. O equipamento já está à nossa disposição. Então os apostadores podem esperar o cronometragem? Vamos, estamos tratando. O imposto é alto, mas estamos enfrentando isso e nós precisamos disso. Certamente é algo que vai valer muito a pena. Acho que os apostadores... Não tem dúvida. É fundamental. É fundamental. É fundamental. Nós estamos ainda numa época muito antiga. Não está à nossa altura essa cronometragem atual. Bem, faço convite já para voltarem os dois. A gente tem muito o que conversar sobre... Vamos perguntar. Eu acho que os apostadores... O pessoal está em casa, é uns turfistas. É, se quiserem mandar perguntas através de você, do André, façam isso. A gente vai criar um canal para perguntas e a gente pode fazer um programa exclusivo aqui com os dois, quem sabe com mais gente. Foi um prazer, com certeza. Mesmo se não me convidarem, eu voltarei aqui. Certamente tem muita gente com muitas ideias. Obrigado, Joseph. Obrigado, Dr. Pedro. Estamos no sol de casa, você está mais informado. Vamos comparar. Aproximação para Instinto Secreto. Só falta ela. E Honeypot. Aproximação para Honey...